Ai, velho, vou ver aqui meu computadorzinho. Deixa eu pesquisar uma coisa aqui. Espera, o jornal? Deixa eu ver o que tá dizendo esse jornal. Tome cuidado. Um intruso está atacando as casas e blá blá. Caraca, velho, hoje eu vou ter que tomar muito cuidado. Hoje eu não vou poder sair de casa. Hoje eu não vou poder sair de casa. Eu vou ficar em casa por muito tempo, tá? Ali tá meu lustre. Tomara que esse lustre não quebra, que a minha casa quase não tem luz. Eu não quero ficar sem luz. Não! Espera aí, que tá ligando meu telefone. O que é isso, velho? O telefone fala tudo deslinquente? O que é isso, velho? Eu vou te pegar. Caraca, ventou o cara. Deixa eu ver as minhas câmeras. Deixa eu ver as minhas câmeras aqui do lado do meu quarto. Eu tenho que ver as minhas câmeras. Tá, deixa eu ver aqui as minhas câmeras. Caraca, o cara tá na minha porta, cara. Tem que me esconder, eu vou desligar a minha lanterna. Tá, entra, 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 entra. Fecha, 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 fecha. O intruder tá vindo. Caraca, velho, o intruder tá aqui dentro de casa. Caraca, eu vou calar minha boca. Cadê esse menino? Cadê esse menino? Ih, quebrou minha mesa. Ah, sério, não tem nada. Vou vazar então. Tá, cara, o intruder acabou de aparecer. Ele quebrou minha mesinha, mas eu já recuperei minha mesinha. Caraca, velho, o intruder tá aqui dentro da minha casa. Ele só tá lá embaixo esperando fazer muito barulho. Deixa eu pegar aqui meu mouse. Pega, mouse. Cara, eu vou precisar ligar pra polícia. Eu preciso ligar pra polícia. Eu escutei alguma coisa. Troca, 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 troca. Volta, 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 volta. Abre, abre, abre. Tá aberto. Ah! Fecha, fecha, fecha. Agora fica caladinho. Eu vou voltar. Eu vou voltar. O que é isso, velho? Que cara feio. Ah! Escutou alguma coisa? Caraca, vem aqui pra meu postre. Eu tô escutando algum som. Tem alguma coisa aí dentro. Se tiver alguém aí, foge uma vez. Droga, eu vi. Tá quebrado meu lustre. Ah, sério, não tem nada aqui. Droga, eu tô sem luz. Droga, droga, vai cair meu lustre. O lustre vai cair nele. Ai, um lustre. Eu odeio lustres. Eles me atrapalham. E na luz e nos meus olhos. Não me engano. Eu sei que você tá aí. Caraca, velho. Eu vou pegar aqui meu celular. Peraí, peraí. Eu preciso encontrar meu celular. Droga, eu preciso encontrar. Droga, droga, droga. Não, perdaí meu tempo. Eu vou polícia, pelo amor de Deus. Vem aqui. Eu não sei que você tá aí. Droga, não, por favor. Não faz nada comigo. E como que eu não fazeria nada se você já viu no jornal? Ai, não, 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 não. Calma aí, calma aí. Ai, minha cara. Toma. Polícia na rádio. Tem alguém aí? Fecha a porta, fecha a porta. Alguém aí? Polícia. Você vai... Eu vou te pegar. Você é muito grande. Não, não. Que escadaria grande. Você já é? Quer saber? Chega. Como chega? Toma. Eu tô bugado. Alguém me ajuda aqui. Um dia eu volto pra te assombrar, menino. Um dia eu vou voltar. Polícia na rádio. Polícia. Ai, velho. Como tá ruim. Minhas costas. Eu vou levantar um pouquinho. Caraca, eu vejo que dia foi hoje. Não, que noite foi hoje. Jogue, jogue. Eu não quero mais o meu celular. Ai, eu não... Eu nunca mais... Eu vou morar em outro lugar, cara. Eu vou pegar minhas malas e vou ir pra outra casa, cara. Que morar aqui não dá. Tá muito grande. Tá, né? Eu vou... Vou chamar a polícia pra me levar pro médico. Que eu já tô todo machucado. Eu não quero machucar mais.